Música Ialorun Sanoloressingua Fulangne, gestor Rússi Departamento Infraestrutura, acompanha Rússi Supervisor B Timor-Leste Empresa Pública Nian, nebe destacado e Atauru, halão monitorização, baprojeto construção sistema BEMOS Faze da Hulu, nebe implementa rila e a município Atauru. Objetivo que a monitorização é observar direita o progresso do serviço físico nebe lau-hela e a terreno e garantir qualidade do projeto negrássico na maneira que a obra refere e finaliza a comunidade sida e utiliza o tempo naro. Tua equipa monitorização catac, o projeto físico da da União atinge 11% Rússi 5.02. Enquanto o projeto refere e executa que a companhia Always Construction Unipessoal LDA a rua e a fulano setembro tinancotu com duração tempo fulano nem, no custo nebe gasta para o projeto negrássico, a multa do dólar americano, rihum ato sualo tolo nulo ressen nen, ato sualo se é nulo ressen rito, ou centavos ou nulo ressen rua. Entretanto, o sistema BEMOS Faze da Hulu, no futuro se cobre e a suco tolo Hanesan, suco Vila Maometa, Beloi, no Bikeli e a município Atauro, no se beneficia ba comunidade uma cain ato suito se é nulo ressen rua, ou total população riunhat ato suito lima nulo, além de ne, se fornecemos BEMBA instituição Sira Hanesan, edifício administração, escola, capela, no centro saúde. Legenda Adriana Zanotto